Sábados nós mostramos aqui no programa várias dicas do naturopata André Rezende de São Paulo que estuda há quase 30 anos o poder das ervas e a importância de cada alimento para a saúde inclusive para a saúde dos cabelos e nesta semana nós descobrimos que suas receitas estão sendo aplicadas por um salão de beleza em Guarujá vale a pena mostrar Aqui os produtos industrializados usados para tratar diversos tipos de cabelos estão sendo substituídos por fórmulas bem naturais como esta feita à base de abacate, ovo, óleo de argã e mel para hidratar Você pega um cabelo muito quebrado, muito seco então ele já repõe toda a massa, toda a queratina, toda a melanina que foi tirada daquele cabelo o abacate tem esse poder de repor então se você pega um cabelo, seja afro, seja um cabelo encaracolados cabelos loiros também você pode usar o abacate, você só não pode usar o morango porque ele mancha por ter pigmentações vermelhas então eu fui obtendo isso aí então o André veio mesmo um complemento a mais E veja só como você pode fazer esta máscara de abacate No cabelo médio você vai usar uma gema de ovo duas colheres de sopa da polpa do abacate o abacate tem que estar maduro e duas colheres de sopa de mel o óleo de argã vai substituir o azeite de oliva que é o que está na receita uma já é o suficiente Agora bate tudo Agora eu bato tudo até virar uma massa homogênea Ivane vai aplicar essa composição no cabelo ressecado e que já passou por várias químicas Depois da aplicação um jato a vapor complementa a hidratação e após 40 minutos é só retirar o produto com um chá feito com a folha do abacate Interessante Maravilhoso né É, está liso Está solto Maleável É justamente o resultado que você estava esperando Com certeza Eliane já fez três sessões de hidratação só com produtos naturais e também ficou contente com o resultado Nossa adorei, meu cabelo realmente estava muito quebradiço Agora que está começando a aparecer por causa da idade os fiozinhos brancos E optei por estar passando um tonalizante no cabelo e não uma tinta Mas mesmo com o tonalizante eu estava sentindo que ele estava realmente ficando quebradiço E eu adorei, adorei e vou continuar fazendo com certeza Beleza Beleza